Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Partidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto ficou doido vendo o pai no filme Lucas Neto em O Hotel Mágico 2! Se você gosta de ver o look, deixa um likezão no vídeo pra ele! Comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo novidade! Um ano, gente! Ele não só assiste, como ele dança também as músicas! É muito meu filho mesmo, cara! É o meu fã número um! Eu que sou seu fã número um! Eu que sou seu fã número um!